E a gente fala agora da BR-376 entre o Paraná e Santa Catarina, que voltou a ser liberada hoje. Depois de passar a noite fechada, a rodovia foi reaberta por volta das 6 horas da manhã. O trecho interditado no quilômetro 669, em Guaratuba, é o mesmo onde um desmoronamento deixou dois mortos em novembro do ano passado. Com a pista liberada, motoristas enfrentaram congestionamentos de até 28 quilômetros no sentido Curitiba. No sentido Florianópolis, a fila chegou a 15 quilômetros. A concessionária responsável pelo trecho reforçou que segue acompanhando todo esse tempo na região. Em caso de chuva forte, a BR-376 pode ser fechada. Novamente, então, está aí o alerta para os motoristas. Nós continuamos falando das estradas. O alerta agora é para a restrição, para a circulação de caminhões pesados na 277 entre Curitiba e o litoral do estado. Hoje, a restrição começou às 2 horas da tarde. Olha só, você está vendo aí na tela e vai até a meia-noite no sentido litoral. No domingo, também das 2 da tarde até a meia-noite, mas aí no sentido Curitiba. E na segunda-feira, das 6 da manhã ao meio-dia, também no sentido Curitiba. Os bloqueios são na antiga Praça de Pedágio em São José dos Pinhais e também naquele viaduto de acesso a Morretes na BR-277.